Clínica Bairro-Pité, ele resiste a paciente Liu Atosrua, cada loron. Mas bem, clínica necessita que sim o paciente não beba isso. Há um período de emergência remata, cada loron clínica Bairro-Pité foi o atendimento para o paciente Liu Atosrua. Diretor clínica Inácio dos Santos Ateten, o número 1, mora-se-ispa, não hipertensão resista-as. Mas bem, Inácio dos Santos declara temporariamente se o paciente baixa ou de folio é prioridade para o paciente TBC e Hatibar. Mora-se-luc na clínica resiste maculite, diabetes, cancro, rã, malnutrição, não mora-se-ispa. Prestação de serviços sernebe pre-ulucam e jona, anterior ao Ministério da Saúde, e também prestação de serviços sernebe com o contorno do atento agora. Agora, cada loron belé-sato 200 e tal. Nesse dia, o que inclui tratamento de HIV, TBC, HIV, ou tratamento de cancro, rã, xã, se inclui. Quando a Bafinanças, direzente, não explica, antes, né, enfrenta falta orçamento, mas berretam o apoio do gabinete primeiro-ministro, não se continua a buscar apoio do Ministério do Saúde. Já me aprecio até mesmo o gabinete primeiro-ministro financeiro e toda a clínica, mas que ela é suficiente para facilitar a clínica na atividade. Tentamos o gabinete ministro de saúde para que ela facilite a clínica e suporte financeiro na universidade. Além disso, a clínica Bairro Pitemos é que suporta os doadores estrangeiros onde facilita medicamento para paciente cancro rã, diabetes nocelotan. Timothy Guzman, Holandino Paiseko, RTT.